Vamos falar então agora sobre um goleiro, porque o Grêmio precisa de goleiro, Kaique está bem? Está bem, mas só Kaique nós temos, porque grande não dá mais para contar, é um jogador que eu acho que vai sair na próxima janela, e o Grêmio busca um outro goleiro para a temporada, e um goleiro vencedor, um goleiro campeão, um goleiro que tem a cara do Grêmio, a gente vai falar sobre isso agora, mas quero lembrar para vocês aqui da aposta ganha, manos, me ajuda a te ajudar, vai na aposta ganha, te cadastra, o link está aqui no comentário fixado, tu entrou lá, te cadastrou, de graça, tu já vai ganhar 5 reais, me ajuda meu irmão, me ajuda, preciso renovar aí o contrato com eles, aposta ganha, mano, ajuda demais o canal, demais mesmo, Cara, eu sei que tem gente que acompanha diversos canais de Grêmio aqui, mas ô mano, modéstia a parte, modéstia a parte, mano, 80% do dinheiro que eu ganho, eu invisto no canal, olha a qualidade irmão, eu invisto em câmera, iluminação, fone, microfone, eu invisto em muita coisa irmão, eu invisto em qualidade, eu quero sempre trazer o melhor conteúdo para vocês, E para isso, mano, eu consegui a manutenção, e eu consegui ficar trazendo sempre os conteúdos para vocês, eu preciso desse apoio, que não é para vocês que tem que pagar, vocês só se cadastram, se cadastrou na aposta ganha, tu já vai estar me ajudando, então, me ajuda aí com o nosso patrocinador, beleza? Também temos aqui a NTG Import, se não deixe de comprar tua camisa do tricolor, né? Tem aqui a Celeste, tem diversas outras camisas que eu também tenho aqui, a preta, a tricolor, a branca, irmão, vai lá, compra a camisa do Luizito Soares, Essas camisas não vão estar disponíveis em breve, tá? Vão sair em breve, cupom no tag, tu ganha 5% de desconto, e o frete é grátis para todo o Brasil, irmão, aproveita, aproveita, porque é por tempo limitado, e lembrando, frete grátis para todo o Brasil, preço arrasador, tu não vai encontrar um preço tão bom que nem na NTG Import, tá? Tem o QR Code aqui na tela e tem o link na descrição, ldgportes.com.br. Vamos falar então sobre ele, o goleiro para o Grêmio em 2024, um experiente goleiro, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Até quando o Felipe participa aqui do Nota e que tal, que se eu falo, e ele também fala, o Grêmio precisa de um goleiro experiente, tem que ter um goleiro novo? Tem, mas esse é o goleiro novo, tem que ser aquele cara para entrar de vez em quando, para revezar, sabe? Mas tem que ter um experiente, um cara mais vencedor, e o Grêmio está com interesse no goleiro Santos do Flamengo. Experiente goleiro, campeão. Além do Grêmio, Botafogo também está de olho no Santos, goleiro do Flamengo. O Grêmio e o Santos, o Grêmio e o Botafogo estão de olho no goleiro do Flamengo para 2024. A informação é do Jeremias Werneck, meu grande amigo lá da Gaúcha. Ele informou que o Grêmio tem interesse, então, no Santos, goleiro aí do Flamengo. Lembrando que, né, o Santos não entra em campo com a camisa do Flamengo há mais de seis meses. Ele perdeu o espaço no elenco. Parte da diretoria não enxerga futuro no jogador dentro do Flamengo. O Santos atraiu o interesse do Botafogo por parte do técnico Thiago Nunes, porque ele trabalhou com ele no Atlético Paranaense, quando foi campeão lá da Sul-Americana, se eu não me engano. Então, o Santos é esse goleiro aí que o Grêmio está buscando. O Santos tem 33 anos. Santos, ele foi, ele ganhou duas Copas Sul-Americanas, uma Copa do Brasil, uma Copa Suruga, né, Suruga, né, a gente sabe que a Suruga não vale nada, mas ganhou. E três campeonatos paranaense. Santos é o goleiro que o Grêmio está buscando. Ah, mas o Kaique, o Kaique, o Kaique. Mano, não dá pra ficar só com o Kaique, tá? Não dá pra ficar só com o Kaique. Por que no Atlético? Cara, porque precisa de reserva. Lesionou, levou, foi suspenso, sei lá, irmão. E aí, não vamos ter reserva? Precisamos, então, de um goleiro. Bota o Santos, dá uma revezada com o Kaique. Vamos ver o que acontece. Mas vai acontecer. O Grêmio busca um goleiro e o Santos é o principal nome para 2024 como goleiro. O que vocês acham do Santos? Eu, particularmente, gosto, vejo o futuro nele dentro do Grêmio. Eu acho que pode agregar bastante. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí também, beleza? E deixa o teu likezão, te inscreve no canal se não conhecia ainda, tá, mano? Te inscreve e deixa o likezão que isso aí ajuda demais aqui a gente, beleza?